e agora você tá tratando bastante pessoal oncológico e aí o que que acontece as mulheres oncológicas as pacientes oncológicas, principalmente câncer dependente de hormônio câncer de mama não pode usar hormônio, nem na vagina os oncologistas não liberam nem na vagina, eles não liberam nada pra elas e eu tô falando aqui de paciente de 30 anos 28 e é assim, é muito rápido começou a químio, começou os oladex às vezes aqueles bloqueadores de estrogênio em 40 dias a vagina já tá atrófica é muito rápido e elas, coitadinhas, elas ficam perdidas, porque elas querem se salvar daquele câncer, certo? muitas ficam com vergonha de falar pro oncologista e as que conseguem falar, muitas vezes a resposta que elas tem é procura o seu ginecologista aí ela vai pro ginecologista e fala olha então, tô com isso ah, mas você é oncológico, eu não posso fazer nada então, assim, faz três anos que eu tô muito envolvida com a questão de paciente oncológico, muito ao mesmo e porque pra elas, assim é, pra elas o laser é uma salvação mesmo porque o que existe de não não hormonal até hoje é muito fraco a resposta é muito pequena e quando você vê pacientes e mesmo os pacientes mais assim, se você descobre um câncer de mama menopausada, só que você é uma menopausa precoce não menopausa precoce, faz pouco tempo que você tá na menopausa e você começa, apesar de ser menopausada aquilo ali, meu termina com todo aquele pouco que você tem entendi né, então, assim elas ficam numa situação claro que não todas, né assim, aquela porcentagem dos 50% é igual tá é, numa situação muito difícil porque tem o tratamento oncológico tem que sobreviver fazer um monte de químio um monte de rádio um monte de cirurgia e aí chega em casa que você quer um carinho conforto do seu companheiro da sua companheira e não consegue porque dói e ninguém te avisou que isso ia acontecer e nem que tinham possibilidade de tratamento mas tem que ser porque é qualidade de vida imagina você já tá com um problema desse ainda não aí surge outro mas ninguém te avisa né o cabelo todo mundo sabe que vai cair mas a pepeca ninguém te avisa que vai secar puta, eu nunca imaginava entendeu então assim a minha luta agora né a minha a minha energia vital aí tá sendo muito direcionada pra essas pacientes porque é um grupo que precisa muito, muito, muito desse tipo de informação então há três anos eu tô fazendo inclusive um mutirão de laser que na verdade não é só de laser é de botox também né sim porque elas chegam muito vagínicas pra mim também metade das pacientes são muito vagínicas e e aí a gente consegue voltar até a vida sexual puta, legal que louco, Argentina muito, muito legal muito legal e aí A CIDADE NO BRASIL